O exército ucraniano diz ter atravessado a primeira linha de defesa russa na região de Zaporizhia e estar agora próximo da segunda. Os importantes avanços foram anunciados pelo general Aleksandr Tarnavsky, responsável da contra-ofensiva ucraniana no sul do país. A Ucrânia reivindicou também esta segunda-feira ganhos limitados nos arredores de Barhmut. O presidente, Vladimir Zelensky, anunciou, entretanto, uma mudança num posto-chave do governo, o do ministro da Defesa, substituindo o Alexei Reznikov por Rustem Umerov, um legislador tártaro da Crimeia. Do lado da ofensiva russa, novos bombardeamentos fizeram pelo menos dois mortos civis e importantes danos materiais na região de Donetsk. As autoridades ucranianas receberam hoje um novo alerta à bomba em todas as escolas da capital.